Música E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é que é? Casaca, 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 casaca A turma é boa, é mesmo da fusaca Vasco, Vasco, Vasco! Música 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 Agora os gols do Rio e de São Paulo No Rio o Vasco manteve uma escrita de 5 anos E o Botafogo só conseguiu empatar no último minuto O Vasco marcou primeiro, o Ilcinho cruzou Paulo Sérgio tentou cortar e deixou para o chute de Roberto Vasco 1 a 0 Música No último minuto, falta contra o Vasco Mendoza, a gente manda no ângulo A bola ainda bate no travessão Final, bate 1, Botafogo 1 Música 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 Música